12 horas e 29 minutos o Valdir Adriano vai trazer agora o estado de saúde e informações sobre o policial militar que acabou sendo alvejado com um disparo no rosto dentro de um micro-ônibus depois de ter atirado em dois criminosos que estavam tentando roubar o micro-ônibus. O Valdir Adriano vai trazer informações do estado de saúde dele que houve realmente assaltar as pessoas de dentro do micro-ônibus. E o Valdir Adriano vai trazer informações para a gente porque houve um desencontro de informações e notícias sobre o verdadeiro estado de saúde dele. Valdir. Márcia, nós estamos aqui no hospital e pronto-socorro do Dr. João Lúcio Pereira Machado para esclarecer algumas dúvidas que surgiram a respeito do caso do sargento Paulo Robson Leite Maia de 43 anos que segue internado segundo a polícia em quadro estável, porém crítico aqui nessa unidade hospitalar. Aqui ao meu lado o coronel César Gomes, responsável pela diretoria de promoção social da Polícia Militar. O que foi passado até agora pela equipe médica para vocês? Nós estamos acompanhando o nosso sargento desde ontem, no momento do acidente, com a nossa equipe do hospital, da Polícia Militar, com as nossas assistentes sociais. E hoje nós estamos aqui agora neste momento para recebermos o boletim médico do dia de hoje. E a informação que nós recebemos é que não houve morte, não houve óbito do nosso policial militar. O quadro dele é estável, porém gravíssimo, mas ainda se recuperando pós-cirúrgico. Ele passou por uma cirurgia ontem delicada, uma neurocirurgia, né? O projétil, ele entrou no crânio dele, ficou alojado na face. O que passaram para vocês da equipe médica? É, ele foi afetado com esse tiro, está ainda alojado no crânio, fizeram a cirurgia, né? Pelos nossos neurocirurgiões, retiraram. E o quadro, como eu falei, é grave, porém estável. Então, foi feita a cirurgia, graças a Deus ele está se recuperando e a gente torce para que o nosso irmão possa se restabelecer e voltar ao nosso convívio. Está aí só esclarecendo alguns fatos a respeito do sargento da 22ª Companhia Interativa Comunitária, que foi baleado no crânio e também no ombro, durante um confronto com bandidos no bairro da Colônia, Terra Nova, zona norte da capital. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Houve esse desencontro de informações, o Valdir está trazendo aqui, na realidade, como é que está o estado de saúde do sargento da Polícia Militar, Roberto, Paulo Robson e essa informação acabou surgindo porque alguns grupos chegaram a informar que ele estava realmente, que ele havia tido morte cerebral, graças a Deus que isso não é verdade e ele segue em recuperação. A Suzane também confirmou essas informações e o próprio comandante que está lá no João Luz também pegando as informações. Todos os dias, às 11 horas da manhã, é passado um boletim da equipe médica de quem está na UTI, que é o caso dele, tá? Então, familiares, fiquem calmos, graças a Deus, ele ainda, ele está vivo e está em estado gravíssimo, mas está estável, que é uma boa notícia. 12 horas e 32 minutos, a gente vai trazer agora na ronda policial do programa da comunidade a prisão de um estelionatário que vendia vagas de emprego no Cine Amazonas. Acreditem, quem traz os detalhes para a gente é a May Chapiama, aqui na tela. May? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os telespectadores do programa da comunidade. Eu estou aqui na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações aqui no Alvorada. E eu vou contar para você a história de uma pessoa muito cara de pau. É o Diego Roberto da Silva, de 26 anos, que foi preso na noite de ontem no terminal da Constantinuneri, zona sul de Manaus. Ele se passava por funcionário do Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, e oferecia vagas de empregos, mas eram todas falsas. Ele cobrava o valor de R$ 100 a R$ 850 das vítimas. Tudo começou no ano passado em uma igreja aqui da capital, onde ele conseguiu enganar 12 pessoas. Mas as investigações iniciaram mesmo em fevereiro deste ano, quando uma das vítimas veio até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. O mais inusitado é que o Diego ia até uma lan house e falsificava cartas de encaminhamento com a logo do Cine e do Ministério do Trabalho. Ele confessou em depoimento à polícia que conseguiu enganar 23 pessoas ao todo. Sim, ele confessou, deu detalhes, foram 23 pessoas que ele menciona que teriam enganado na cidade, mas a gente não descarta a possibilidade de ter outras vítimas. E caso alguém veja essa matéria e tenha sido vítima desse suspeito, que procure a delegacia de roubos e furtos para que possamos dar início no inquérito policial. E agora, Márcia, ele vai ser encaminhado ao CDPM, que é lá, que é lugar de gente que gosta de enganar aí pessoas do bem. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meia Chapiama, acerta, Meia. É lá que tem que ficar quem está enganando o cidadão, quem está fazendo uso desse momento tão delicado e tão frágil que a pessoa está, que é um momento de desemprego, para poder enganar essa pessoa e ainda tirar o resto do dinheiro que ela tem, porque ele cobrava para fazer isso. E aí a pessoa está sem dinheiro para poder sustentar a família, desesperada e acabava pagando, ainda tirando dinheiro de onde não tinha, para poder conseguir um emprego, né? E a gente está trazendo isso para você aí e, mais uma vez, um trabalho da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, sob o comando do doutor Adriano Félix. Agora, deixa eu trazer para você aqui, ó. Enquanto uns não têm emprego, enquanto o funcionário da Suzano ganha R$ 800,00 há 40 anos, vai ter secretário de saúde que vai ganhar R$ 30 mil. Mas os deputados estaduais tentam cancelar o reajuste de mais de 100% nos salários dos secretários estaduais. O governador Amazonino Mendes concedeu o aumento na última segunda-feira por meio de um decreto que ignorou a Assembleia Legislativa do Amazonas. Os gastos podem ultrapassar R$ 12 milhões por ano. Imagine quantos médicos não dava para contratar e tirar aquela fila que a gente vem trazendo para você, que o pessoal que fica lá de madrugada, os idosos. Quantos? R$ 12 milhões só de salário, só desse reajuste que inventaram aí. O Juscelio Paiva fez uma reportagem e traz para a gente os detalhes. Vamos acompanhar. O decreto 38.853 foi o assunto mais criticado hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os 16 deputados de oposição mostraram indignação com a atitude do governador Amazonino Mendes em dobrar os salários dos secretários no primeiro escalão do Poder Executivo. Aumento para servidor público tem que ter autorização legislativa. Semana passada nós aprovamos aumentos aqui para a educação, para a segurança pública, para o setor primário. Se todos os servidores públicos precisam de autorização legislativa, por que não os secretários? Teve deputado recolhendo assinaturas dos parlamentares para tentar cancelar a decisão e prometem acionar o Ministério Público do Estado. O decreto legislativo que a gente está encaminhando para a mesa diretora propõe exatamente cancelar o decreto do governador que concedeu esse abono de mais de 100% para os secretários e subsecretários. Eu acho que isso é abusivo, essa decisão do governador. Depois é inconstitucional. A remuneração dos secretários titulares, por exemplo, saltou de R$ 13.500 para R$ 27.500 por mês. Um reajuste de mais de 100%. Para os deputados estaduais, o decreto do governador Amazonino Mendes atropelou a Constituição Federal em não encaminhar um projeto para ser votado pelos parlamentares. Com isso, o abono dos secretários deve gerar um gasto de mais de R$ 12 milhões aos cofres públicos. Como o Executivo extrapolou, o Legislativo pode sustar esse ato que foi além da lei. No entanto, a predisposição da Assembleia é dialogar com o Executivo. Há pouco mais de uma semana, professores, policiais civis e militares lutavam pelo reajuste salarial. Os educadores pediam 35% de reajuste, mas só conseguiram um aumento de 27,02% depois de ficarem duas semanas em greve. O valor é três vezes menor do que o concedido aos secretários. Essa atitude nós entendemos como um deboche com relação àquilo que foi realizado para a categoria dos trabalhadores de educação e, de modo geral, os servidores públicos das outras categorias também. Para a base aliada, o governador Amazonino Mendes não fez nada fora da lei, mesmo atropelando a Assembleia Legislativa do Estado e correndo o risco de cometer o crime de responsabilidade fiscal. Acho que houve um estudo e o governador, a Casa Civil, então boa hora, entendeu que era necessário melhorar o salário dos secretários. Enquanto os secretários recebem aumento de R$ 14 mil nos salários com dinheiro público, quem paga o preço é a população. Na saúde, centenas de amazonenses precisam dormir nas filas para conseguir atendimentos nos hospitais da capital. E para nós, que a gente está correndo atrás de trabalho, a gente não consegue, né, mano? Enquanto eles, eles fazem o que querem com o dinheiro e nós nada. E o cidadão de bem, o empregado, o funcionário não tem salário, mas o político tem salário e eles fazem o que querem. E os funcionários da Suzana, que estão há 40 anos recebendo R$ 800 por mês, não merecem? Não tem nenhum estudo que diz que eles merecem um reajuste? Eles não merecem um reajuste? É isso que está querendo dizer o deputado da base aliada? Não foi feito nenhum estudo. Tem um plano de cargos, carreiras e remuneração que não foi colocado em vigor. Que quem está lá há anos e que merecia uma melhora salarial, nem sinal. Eles não merecem, né? Quem merece é o secretário que ganha R$ 13 mil já e agora vai ganhar R$ 27 mil e R$ 500 mil. É ele que merece. O funcionário público não merece. O funcionário estatutário que está dando o sangue, o dia. Gente que morreu lá dentro, que eu já vi. O funcionário que morreu lá no chão da secretaria, teve um infarto e morreu lá dentro. Sem reajuste. Anos, a vida inteira dedicada para a Secretaria de Estado da Saúde. Não merece. Reajuste, quem merece são os secretários, que ganham bem. Nós estamos falando de um salário de R$ 13 mil. E o salário mínimo são R$ 900. Nós estamos falando de um salário bom, mas não era suficiente para o secretário de saúde. Lembrando, lembrando que nós estamos há anos com um salário de R$ 13 mil. Mais de 10 secretários passaram em administrações anteriores, ao do secretário, ao do governador Amazonino Mendes, ganhando R$ 13 mil e fizeram serviço, estavam lá. O Ministério Público de Contas solicitou que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas instaurasse um processo para coibir e para verificar a legalidade desse reajuste, desse abono, desse abono, que foi concedido, de R$ 14 mil. O Procurador-Geral de Contas, Carlos Alberto Souza de Almeida, encaminhou ao conselheiro relator das contas do governo do Estado, Josué de Souza Filho, para que ele tome providências com relação a esse aumento. E segundo o Procurador de Contas, mesmo que exista um decreto estadual, uma lei estadual, que é a lei que deu a ele aí, essa autoridade, que ele se agarrou para poder fazer esse abono, essa lei é considerada inconstitucional. Nem toda lei estadual é constitucional. É por isso que existe o recurso da ação direta de inconstitucionalidade para poder declarar inconstitucionalidade de determinadas leis ou de determinados artigos. porque é uma lei que tira simplesmente a responsabilidade da Assembleia Legislativa do Estado, que é previsão constitucional para reajuste, essa lei, consequentemente, é uma lei inconstitucional. E a gente está trazendo já o interior também indignado, o interior do Estado. Trouxemos o destaque aqui do Tadeu de Souza, lá de Parintis, está indignado. Isso é um assinte, minha gente. É um assinte. Nós estamos trazendo duas semanas idosos de 70 anos, de 80 anos, que estão na fila, buscando socorro, buscando consulta médica. Sabe quantos médicos nós conseguiríamos contratar com 12 milhões para tirar essas pessoas da madrugada lá, idosos? O Brasil ainda não se recuperou da crise. Nós estamos vendo o Brasil ainda tentando sair, respirar essa crise. E nós estamos vendo o governador alegando lá que tem recurso para poder pagar o secretariado, lá no decreto em que ele concedeu o abono. Mas não tem recurso para comprar algodão para os hospitais. Nós vimos o Conselho Regional de Medicina trazer uma reclamação que não tem algodão, não tem gás, não tem compressa de gás para fazer cesariana nas maternidades. E ele concede 12 milhões, 12 milhões de reais até dezembro. E os hospitais estão sem algodão? Os hospitais estão sem insumo? Sem aparato para fazer cirurgia? A Fundação Adriano Jorge está sem prótese para poder fazer as cirurgias ortopédicas? Não sou eu que estou falando isso. Hoje mesmo a Gleice, nossa recepcionista, virou para mim e falou Márcia, conhece alguém lá na Fundação Adriano Jorge? Eu tenho uma senhora que sofreu um acidente e está morrendo de dor em casa com o quadril quebrado. Eu acho que já tem meses que essa mulher está em casa aí com dor do quadril quebrado. é um paciente que está pedindo socorro para poder ser submetido ao procedimento cirúrgico. Está aí, está aqui. Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu preciso falar? Isso é um assíntio. A gente vê o governador do estado do Amazonas, o governo do estado do Amazonas, vendo aqui essas pessoas dormindo atrás de consulta médica. em vez de pegar esse recurso e pagar médico, contrata médico em situação de emergência. Tem tanto contrato que é feito em situação emergencial. Isso aqui para mim é uma calamidade pública. Já era um argumento. Isso para mim aqui, isso aqui para mim é uma situação deplorável do paciente ficar ali dormindo ao relento. Já era uma alegação para fazer contratação de equipe médica, de médicos para poder fazer o atendimento dessas pessoas. Mas contrata e paga. Contrata e paga. Porque tem um monte de gente que está prestando serviço para a secretaria e não está pagando, né? Não está pagando. Contrata e paga. Paga o médico. Paga o profissional. É uma tristeza a gente ver isso. Doze mil... Gravem esse número. Doze milhões de reais de aumento salarial enquanto a gente está vendo aqui as pessoas, olha, sofrendo, esperando uma consulta. Quem emprega o político somos nós no voto, nas urnas. Nós é que empregamos. Vamos embora. Amanhã tem mais. Doze horas e quarenta e cinco. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.